Hoje no JBN você vai ver que caiu o número de mamografias realizadas no Brasil entre janeiro e julho deste ano em comparação com os anos anteriores. A pandemia é a principal causa da redução. E nós ainda vamos falar sobre as eleições 2020. Nós vamos às urnas escolher os próximos prefeitos e vereadores. Mas qual a função de cada um? Hoje você vai entender direitinho. E a gente vai conhecer também o projeto Yoga nas Ruas, que oferece de graça aulas de yoga a pessoas interessadas em aprender a técnica. E o nosso comentário de hoje é sobre as consequências das frequentes queimadas que nós registramos este ano em todo o país. O JBN de hoje já está no ar. Uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quinta-feira. Obrigado pela sua companhia em todo o Brasil. Olha, o número de mamografias realizadas pelo Sistema Único de Saúde caiu drasticamente entre janeiro e julho deste ano em comparação com os anos anteriores. De acordo com o Ministério da Saúde, a pandemia de Covid-19 foi o fator principal para a diminuição da procura por esse serviço. Ainda que as unidades de saúde tenham mantido o atendimento e a oferta de tratamento às pacientes. Para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e do cuidado com relação à doença, a campanha Outubro Rosa está sendo realizada em todo o Brasil. E é sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o mastologista e cirurgião oncológico Rafael Gonçalves Portela. Doutor, boa noite para o senhor. Por que a pandemia é considerada o principal fator para essa queda na procura por esse exame? Boa noite, Wilker. Boa noite, telespectador da TV Pai Eterno. A pandemia fez com que as pessoas ficassem em casa. Ou seja, a pandemia afastou. Além do convívio social, além das escolas, a pandemia fez com que as pessoas deixassem de procurar o médico e as suas rotinas de exames médicos, sejam rotinas ginecológicas, sejam rotinas de exame de mama e outras rotinas, com medo, temendo o contágio deste vírus terrível. E isso causou realmente uma queda muito acentuada. Para que vocês tenham uma ideia, os exames de patologia, as biópsias, caíram entre 70% e 80% nesse ano de 2020, o que mostra que muito menos gente fez exame, portanto, muito menos pessoas tiveram diagnósticos de doenças tais como o câncer, o que é extremamente negativo, uma vez que esses exames, eles são para a detecção precoce, eles são para diagnosticar a doença numa fase mais tratável, onde o tratamento é menor, onde as sequelas são menores, os efeitos colaterais do tratamento também são menores. Então, é extremamente lamentável que nós tenhamos tido seis meses em que as pessoas praticamente desapareceram das suas rotinas de exames preventivos, como a mamografia. Só para a gente ter uma noção, explicar para quem está acompanhando a gente a importância de fazer esse exame, ter o diagnóstico precoce, quem descobre cedo o câncer de mama, tem quantos por cento de chance de cura? Olha só, o câncer de mama, se ele for descoberto numa fase em que o tumor ainda é inferior a um centímetro e que a axila não tenha doença, não tenha doença nos linfonodos, nos gânglios axilares, a taxa de cura gira em torno de 90%. Então, é um número que diz que a cada 10, 9 ficarão curados. Portanto, a mulher deve ser absolutamente encorajada a retomar urgentemente os seus exames de mamografia, a sua visita ao médico mastologista, para que ela volte a fazer os exames e que a gente não tenha aí nesses próximos meses ou no ano que vem uma quantidade grande de pacientes com diagnóstico tardio, em que a chance de cura, que é de 85% a 90%, sempre cai aí para 60% a 70%. Até um tempo atrás, né, doutor, a gente ouvia muito se falar do autoexame, que era importante a mulher fazer o autoexame e tudo mais, mas isso não substitui a visita ao médico, né? Continua sendo fundamental fazer a visita ao médico, certo? Wilker, quando nós falamos em rotina de diagnóstico precoce, que é conhecido popularmente como rotina de prevenção, nós temos três pilares. Um dos pilares é o autoexame, como você falou. O autoexame é importante para que a mulher tenha conhecimento do seu corpo, para que a mulher possa detectar alguma alteração e, uma vez detectando, que ela busque o médico, ok? Ele é importante, sim, mas de forma alguma, este pilar vai suprimir, vai apagar os outros dois pilares, que são a consulta médica anual e a mamografia anual, às vezes também o ultrassom, dependendo da necessidade de outros exames. Mas o exame de rastreamento, ou seja, aquele exame que é feito na população para encontrar indícios do câncer de mama em quem não tem sintomas, é principalmente a mamografia. Então, são esses três pilares. O autoexame é muito importante. A mulher deve procurar fazê-lo todos os meses, em torno de sete dias após a menstruação, de preferência no momento do banho, examinar, tocar a sua mama em toda a sua extensão. Assim, a mulher tem o conhecimento do seu corpo e, notando alguma diferença, ela imediatamente deve procurar ajuda médica. Doutor, rapidinho, só para a gente finalizar, quanto às dúvidas sobre prótese de silicone. A gente recebeu algumas perguntas sobre esse assunto. É verdade que ela pode esconder o nódulo? A mulher que tem essa prótese, ela tem que tomar quais cuidados? Olha, a primeira coisa importante é que a prótese, ela modifica, logicamente, a anatomia da mama, mas ela não deve impedir que a mulher procure o médico e faça seus exames mamográficos, ultrassom, avaliação clínica regularmente. Os exames devem ser feitos normalmente. E existem alguns tipos de câncer muito raros que podem estar relacionados a alguns tipos de prótese, que, inclusive, já foram retirados do mercado há bastante tempo. Nós temos que entender que os implantes mamários, eles são seguros, eles são seguros tanto no uso estético, que é a maioria, como nas reconstruções mamárias, e que a indústria sempre está se atualizando e procurando melhorar e sempre avaliando os resultados a longo prazo. Pacientes que já colocaram implantes há bastante tempo, há 10, 20, 30 anos, elas estão periodicamente sendo avaliadas. Os implantes, eles não escondem os nódulos. Na verdade, eles modificam um pouco a anatomia mamária, podendo dificultar um pouco ali que a mulher detecte, mas, de forma alguma, os exames deixarão de detectar. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas suas informações. Foi muito esclarecedor. Fica aí o recado, então, para quem está assistindo a gente. Não é só no mês de outubro, esse mês essa campanha Outubro Rosa é feita para conscientizar, chamar a atenção sobre esse assunto, mas, é claro, o cuidado deve durar o ano inteiro. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Muito obrigado, Wilker. Um grande abraço a todos os telespectadores e telespectadoras da TV Pai Eterno e que tenhamos sempre cuidado com esse nosso bem sagrado, que é a nossa saúde. Com certeza. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. E olha, a gente segue com o JBN, agora falando sobre as eleições deste ano. Este ano, vamos às urnas escolher novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Mas você aí de casa sabe qual a função de cada um? Não? Então preste atenção na reportagem. Nas eleições de 2020, os brasileiros vão escolher os prefeitos junto com seus vices e também os vereadores de suas cidades. Mas para cobrar ações concretas, claro que é preciso saber quais são as funções que esses políticos desempenham. E aí, você sabe o que faz um prefeito? Ele é o chefe do Executivo Municipal, a maior autoridade do município. Sua função principal é administrar e gerir a cidade, garantindo o bem-estar da população e mantendo o bom andamento dos serviços públicos. É ele quem decide onde serão aplicados os recursos provenientes dos impostos e dos repasses do Estado e da União. É o prefeito também que sanciona e revoga as leis, veta propostas que são inconstitucionais ou que não atendam o interesse público. Mas ele não administra a cidade sozinho. Junto com ele, é eleito também o vice-prefeito, segundo na hierarquia do Executivo Municipal, que auxilia na administração e discute e define em conjunto as melhorias para o município. Caso o prefeito se ausente, é ele quem assume suas funções. Por isso, antes de ir às urnas, é bom avaliar a intenção dos dois, já que são eleitos em um único voto. Agora que você já aprendeu essa parte, me diz aí, você sabe quais as funções dos vereadores? Eles são a representação do Poder Legislativo nas esferas municipais. Criam, discutem, votam e extinguem leis, de maneira semelhante aos deputados e senadores, porém restrito aos assuntos dos municípios. Também é dever do vereador acompanhar as ações do Executivo e verificar se estão sendo cumpridas as metas de governo e se estão sendo atendidas as normas legais. Apesar de existir mais de uma vaga para este cargo, cada eleitor só pode votar diretamente em um candidato. Ou na legenda partidária que preferir. O número de vereadores que ocupam a Câmara Municipal vai de acordo com o número de habitantes de uma cidade. Conhecendo as funções que esses políticos devem exercer, cabe ao eleitor avaliar as propostas antes de ir às urnas. É importante deixar muito claro que quando nós elegemos alguém, nós estamos elegendo alguém para nos representar para que resolva os nossos problemas. Nosso sistema de poder no nosso país é o seguinte, o povo exerce o poder por intermédio desses representantes, somos nós que colocamos essas pessoas lá. Vale lembrar que o voto consciente é a parte mais importante de uma eleição. É, voto consciente. Ficou bem claro aí na reportagem quais as atribuições de cada um, né? Então preste atenção e vote com responsabilidade, tá certo? É a hora de falar sobre o noticiário internacional. Acompanhe comigo. Em um clima muito mais cordial e tranquilo do que foi visto no debate entre Joe Biden e Donald Trump, os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos debateram pela primeira vez antes da eleição. Kamala Harris e Mike Pence tiveram como principal tema da noite a pandemia do coronavírus. Harris fez duras críticas a Trump e ao atual vice-presidente, que lidera a força-tarefa do governo para combater a doença. Em setembro de 2020, foi o mês mais quente já registrado, com temperaturas excepcionalmente altas na Sibéria, no Oriente Médio e em partes da América do Sul e da Austrália. O registro é do Serviço de Mudança Climática da União Europeia. Segundo os especialistas, o calor é resultado de uma tendência de aquecimento de longo prazo, causada pelas emissões de gases que retém o calor. As altas temperaturas neste ano tiveram grande influência em eventos como os incêndios da Califórnia e as inundações na Ásia. Os efeitos foram sentidos no Ártico também. Em setembro deste ano, a temperatura global foi 0,05 graus Celsius mais quente do que o mesmo mês de 2019. Na comparação com 2016, o registro deste ano foi 0,08 graus Celsius maior. E o furacão delta deixou um rastro de árvores derrubadas, telhados levantados e linhas de energia derrubadas no principal refúgio caribenho de Cancun. Os ventos chegaram a 175 quilômetros por hora. Apesar dos estragos, segundo autoridades, a tempestade enfraqueceu antes de tocar o solo e causou menos destruição do que muitos temiam. E a cidade de Bruxelas determinou o fechamento de todos os bares e cafés pelo período de um mês, no esforço para conter o avanço da pandemia de coronavírus na Bélgica. A medida passou a valer hoje. Os locais onde são servidas a mesa podem permanecer aberto, mas os espaços destinados ao consumo de bebidas alcoólicas devem permanecer fechados até 8 de novembro na cidade. Salões de festa também vão permanecer fechados até a mesma data. A decisão ocorre diante do forte aumento na Bélgica do número de casos de covid-19. Na última semana, o país teve uma média de 2.500 novos casos por dia, um aumento de 57% em relação à semana anterior. E de volta aqui ao Brasil com uma notícia não tão boa. O nosso país passou a marca de 5 milhões de casos de coronavírus registrados desde o início da pandemia. Somente nas últimas 24 horas foram registrados 31.553 novos casos da doença. As informações foram disponibilizadas pelo Ministério da Saúde em sua atualização diária, divulgada na noite desta quarta-feira. A pandemia fez quase 150 mil vítimas até o último balanço, divulgado pelo governo. O Brasil é responsável pelo terceiro maior número de infecções em todo o mundo. Ficamos atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Especialistas concordam que, apesar da tendência de queda nas mortes e casos, a situação no Brasil ainda é preocupante em relação a outros países, principalmente os europeus. E agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho. E a seguir a gente vai conhecer o projeto Yoga nas Ruas, que oferece de graça aulas de yoga a pessoas interessadas em aprender a técnica. É daqui a pouco. O Senhor é convosco. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E para chegar em boa forma na terceira idade, a gente precisa cuidar da nossa saúde agora. Você sabia que mudar a postura, a forma de respirar e a concentração pode relaxar o seu corpo e até melhorar dores físicas? É isso mesmo. Esse é o objetivo do projeto Yoga nas Ruas, que oferece aulas de yoga às pessoas interessadas em aprender a técnica. E o melhor, as aulas são oferecidas de graça. Olha só que bacana. Na correria do dia a dia, entre o barulho do trânsito, a imponência dos centros urbanos, uma pausa para a calma. Movimentos lentos e detalhados. É hora de respirar. Percebendo a respiração, perna direita lá atrás, perna estendida. Venho abrindo aqui, venho quebrando o quadril e exalando, ó, desci na postura. E é justamente a respiração o foco do Yoga. Segundo os especialistas, o objetivo da técnica é soltar as tensões, fazer o corpo reconhecer cada movimento, alongar, meditar e relaxar. Aos 70 anos, Nubia conta que ficou livre das dores que tinha pelo corpo, depois que começou a praticar a atividade, há cerca de 4 anos. Eu não precisei mais ir em ortopedista. Uma das grandes vantagens do Yoga é que ela movimenta sem te estressar, sem muitas repetições de movimentos. Mas para quem pensa que o Yoga pode ser praticado apenas em locais especializados, ou só em academias, olha aí essas fotos. Quem diria que numa rua, em calçadas, praças, no alto de um prédio, e em outros variados ambientes, é possível praticar o método. Foi assim que nasceu o projeto Yoga na Rua, criado pelo Ciro. Porque a gente acha que o Yoga tem que ser um lugar muito especial, numa praia, numa montanha. Isso é muito bom, é gostoso, claro. Mas a maior, a grande maioria das pessoas não mora assim. A grande maioria das pessoas mora num centro urbano e tem que se adaptar. Então é possível sim. No começo eu posso ter alguma dificuldade, mas é claro que eu vou aprendendo a respirar, observar minha respiração, e assim eu vou ficando desenvolvendo a tal da concentração. E pode estar passando um caminhão ali do lado, que isso não vai me atrapalhar em quase nada. A gente procura um ambiente saudável pra praticar dentro da nossa realidade, da nossa cidade. O professor explica ainda que o termo Yoga significa união, e que a prática universal traz muitos benefícios para a saúde humana. Yoga é indicado pra todo tipo de pessoa, dos 8 aos 80 anos, né? A gente tem todo tipo de aluno. O Yoga ajuda muito na parte física e na parte psicoemocional. Se engana quem acha que o Yoga é uma atividade física simplesmente. Não é. O Yoga é um pacote de ferramentas que a gente utiliza corpo, respiração, emoções e principalmente a cabeça, a mente, pra estar se conhecendo, entendendo como é que esse mecanismo funciona. O importante do Yoga é respirar, postura, pra te não cair tanto na terceira idade, e você praticar essa Yoga duas a três vezes por semana é muito importante pra sua vida, porque dá uma condição melhor de você passar por essa idade mais facilmente e não ter esse negócio de cair toda hora, desequilíbrios. A única contraindicação do Yoga, segundo o professor, é para pessoas que têm graves problemas psicoemocionais, como, por exemplo, a esquizofrenia. Fora isso, a dica é usar e abusar de algo que pode mudar a sua vida e te fazer ter uma relação melhor com o mundo e com você mesmo. É isso aí, que projeto interessante, né? E olha só, a gente muda agora de assunto, porque hoje, dia 8 de outubro, é celebrado o dia do Nascituro. Essa palavra pouco conhecida significa a pessoa que está para nascer. O bispo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e presidente da Comissão para a Vida e a Família da CNBB, Dom Ricardo Huppers, gravou um vídeo com uma reflexão sobre o assunto. Vamos ver. 8 de outubro, dia do Nascituro. Querido irmão, querida irmã, Todos nós, um dia, fomos um embrião, um feto e nascemos. E a vida é esse dom maravilhoso, que vai se desenvolvendo em cada etapa, desde o momento da fecundação. O dia do Nascituro é este grande momento de dizermos Obrigado, Senhor, pela vida. Por esse grande milagre que acontece em cada ser humano que vem à existência. E que bom nós podemos dizer Obrigado, Senhor. Sermos gratos, porque a vida é dom, mas também é compromisso. Por isso temos o compromisso de defender o Nascituro. Neste momento frágil, neste momento que muitas vezes a criança no ventre materno corre perigo. Nós somos totalmente contra o aborto. Nós defendemos a vida desde a concepção e durante toda a gestação, entendendo que ali é uma vida que tem direito a nascer. Por isso, venho pedir a você que, no dia do Nascituro, possa primeiro rezar por todas as crianças que estão sendo concebidas, para que elas cresçam e se desenvolvam na paz e na tranquilidade de o amor materno e paterno que vai acolher essas crianças, que tenham uma família, felizes e possam crescer na graça de Deus. Rezemos por todas as crianças no ventre materno. Segundo, rezemos por todas as mães, para que acolham seus filhos, cuidem de seus filhos, amem seus filhos, desde o momento em que descobriram que estão grávidas. Pai e mãe, grávidas e grávidos, isto é, a família recebendo esta nova vida. E terceiro, rezemos para que no Brasil seja de fato um país que defenda a vida, que diga não ao aborto e que este dom fundamental, este direito fundamental seja protegido, que todas as crianças possam vir à vida com a liberdade de crescerem e se desenvolverem dentro do direito que está na nossa Constituição. A vida é inviolável, a vida é um dom de Deus, a vida é sagrada. Querido irmão, querida irmã, dia do nascituro, vamos dizer sim à vida e não ao aborto. Amém. E agora a gente vai conferir o nosso comentário de hoje. O doutor em Ciências Ambientais, Aldo Muro Júnior, vai falar para a gente sobre as consequências das frequentes queimadas nessa época do ano. Vamos acompanhar. As queimadas, sobretudo em períodos de seca, podem ocorrer de duas formas. De maneira natural, devido ao atrito, devido à grande seca, e como na maioria das vezes ocorre, pelo processo antropogênico. Ou seja, o ser humano coloca fogo na vegetação para poder ter uma colheita, muitas vezes para poder abater espécimes. O problema dessas queimadas, sobretudo provocadas pelos seres humanos, é que elas consomem as superfícies herbáceas. Para se ter uma ideia, a temperatura da vegetação durante a queimada, ela pode oscilar de 85 a 840 graus Celsius. A um centímetro de profundidade, o solo chega a atingir uma temperatura de 55 graus Celsius. Ou seja, toda a biomassa, especificamente 97% da biomassa, ela é consumida pelo fogo. Com isso, há uma redução da flora, há uma redução da fauna, da densidade da vegetação, e isso faz com que os animais vertebrados, animais vertebrados, feneçam, eles morram, e com isso há uma maior exposição de predadores. Aquele hábitat dos animais, aquele ecossistema que estava em equilíbrio, faz com que outros animais oportunistas, que não são daquele ambiente, então venham a se proliferar, tendo um incremento de roedores, sobretudo. Com isso, perdão, nós temos dois efeitos, os diretos e os indiretos. Os diretos é a morte dos animais, a queimadura, as intoxicações, não somente nos animais, mas também os efeitos sobre a fauna e os efeitos antropogênicos, os efeitos sobre o ser humano. Os efeitos indiretos são as alterações nas comunidades cinérgicas da fauna, porque o ambiente, a poluição, ela não respeita limites políticos, ela se estende a todos os locais, independente de língua, de estados, de divisões, como eu disse, políticas. Ora, os efeitos disso são a redução na safra, e, sobretudo nessa época, é um tema que vem sendo discutido, há uma redução de água no solo, e havendo, em havendo redução de água no solo, é claro que há um comprometimento dos aquíferos, devido ao calor intenso, também gerando efeitos erosivos e enxurradas, que nós sentimos bastante nesses períodos de seca, claro, incrementadas quando vêm as primeiras águas, que nós temos, então, a sensação sobre as cidades. Nós temos um efeito muito importante, que é a eliminação das matas ciliares. O que é isso? Aquela região de vegetação, que está em torno dos aquíferos, para garantir a recarga dos corpos d'água. E, para efeitos de respiração, há um aumento da concentração de ozônio nas regiões sinérgicas. Lembrando, o ozônio, na camada mais superficial da atmosfera, ele é prejudicial à saúde. Quando está em camadas mais elevadas, aí sim, ele tem que existir, para que não ocorra o efeito dos buracos na camada de ozônio, propriamente ditos. Além disso, o ser humano sofre muito com as inversões térmicas, porque há um incremento da poluição do ar, mantida nessas camadas mais próximas. Sendo que todos os animais e espécimes da fauna e flora, animais fauna, flora, vegetação, têm alterações que podem ser mutagênicas e, muitas vezes, sobre os seres humanos, carcinogênicas. Então, eu deixo aqui um recado. Não promovam queimadas. A mínima queimada, mesmo que seja de lixo, pneus, ela tem um efeito nefasto, um efeito nefasto sobre o ambiente. É isso. Esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou ficando por aqui. Lembrando que amanhã eu estou de volta e é claro que eu conto com a sua audiência. Então, um forte abraço para você. Se cuide. E até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri